E a portada é um grito aí, meninas! Vamos lá! Vamos levantar cima da nossa coluna de cor! Vamos lá, meninos! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, comunidade! Vamos cantar, cantar e cantar! Vamos fazer de volta aqui hoje, na chora da ponta aí! Então vamos cantar, cantar e cantar! É a portada que está cantando! Vamos lá, gente, de cantão! Cantão, com as chorais de uma parede! Gabi! Estrela! 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 O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, 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 o Brasil. E a merda, a tira, só o lixo, a louco, verdade, verda, 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 verda. E a merda, 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 verda, 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 ver É nunca sentido o povo arrepiar ao que esse rio passa. Quem é quem? É o clube da força. Isso é o porquê? Sou, sou, sou. É nunca sentido o povo arrepiar ao que esse rio passa. Quem é que esse é o porquê? Quem é que esse é o porquê? A nossa força do governo é a nossa saúde. Quem é que esse é o porquê? Quem é que esse é o porquê? Quem é que esse é o porquê? Eu nunca o falo, eu nunca o falo. Mas que isso é o porquê? Trevente de novo, o velho curto, meu fio Segundo eu te reforço a minha vaga. Vai chegar na aldeia, só vire o meu caminho. Toda é, pois o mal que xéu. Deixa do céu, ricos e merdas, o mundo se pegou Mas a cara vai chegar na aldeia A almeia é meu caminho, a almeia, onde o alame chega Deixa do céu, ricos e merdas, o mundo em squaredo Canta, ricos e merdas, o mundo se pegou Fago de Coras Abertura O seu poder arrepiar Ao ver esse ritmo Ação Abertura 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 Sou eu Quem nunca sentiu O poder arrepiar Ao ver esse ritmo Ação Abertura Ação Abertura 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 Onde morar o inferno, tem solução E os meus dilemas, tudo e ouro A chancada vai chegar na aldeia Alguia meu caminho, galera Onde morar o inferno, tem solução E os meus dilemas, tudo e ouro E andam, nas horas de uma madeira A gente se vê, meu Deus E os meus dilemas, tudo e ouro A joia e eu falarei Alguia meu caminho, galera É a noite que vencer, lá no Italian, hoje cada um sapinha, é a noite que vencer, lá no Italian, hoje cada um sapinha. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.